Olá, eu sou a Denise Miranda, diretora do curso de farmácia aqui do Unifagoc. Ao ingressar no curso, você irá encontrar uma infraestrutura completa e diferenciada, já avaliada com nota máxima pelo MEC durante visitas para outros cursos da área da saúde, professores qualificados com experiência prática no mercado e formação acadêmica sólida, a fim de oferecer uma aprendizagem atualizada, preparando os alunos para a profissão farmacêutica. Escolha transformar a sua vida aqui no curso de farmácia do Unifagoc, inscrições abertas com condições especiais para matrícula antecipada. 2025 é aqui no Unifagoc.